O começo, o começo, o começo, o começo Aperta o cinto, pronto a rebolar o pagante Não estragou nada, temo poder de revax Taca o seu dedo no dito Já lhe dei de comer, já lhe dei de beber Em nossa festa me quero bater Facilito o pagante bebê, xe Facilito o pagante afilhada Facilito o pagante bebê, xe Facilito o pagante afilhada Já lhe dei de comer, já lhe dei de beber Em nossa festa me quero bater Facilito o pagante bebê, xe Facilito o pagante afilhada Facilita o pagante e bebexe Facilita o pagante a filhada Facilita o pagante e bebexe Facilita o pagante a filhada Facilita o pagante e bebexe Facilita o pagante a filhada Facilita o pagante e bebexe 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 Caras de bruxa É por isso Não nos gostam Ou nos matam Ok Na posição minha irmã não existe não Na posição minha irmã não existe não Na posição minha irmã Já lhe dei de comer, já lhe dei de beber É nossa vez também quero bater Facilita o pagante bebê che Facilita o pagante afilhada Facilita o pagante bebê che Facilita o pagante afilhada Já lhe dei de comer, já lhe dei de beber É nossa vez também quero bater Facilita o pagante bebê che Facilita o pagante afilhada Facilita o pagante bebê che 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 Facilita o pagante afilhada Boa decena! Nunante nunca é Quando um peixe ganha A fracção na jogada DJ, 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 DJ Mi meu sorteio em mim Quero DJ Aleluia DJ Tinto Relíquia DJ JB DJ Dário Mix DJ Giovanni Cintra Quero DJ Turepia DJ Nando Pro Nubes Amor da Base Toda a placa GAN Os DF Evento MB Mamo Big Toda a tofa e fuma está numa Fácilito para cantar filhada Facilito para cantar filhada Facilita o pagante bebeche Facilita o pagante a filhada Facilita o pagante bebeche Facilita o pagante a filhada Facilita o pagante a filhada